Na aventura de hoje, o bebê Hulk vai achar estranho seu pai estar junto com o Homem-Aranha. Então ele vai resolver investigar e invadir a casa do Spider-Man aqui no mundo do GTA V. Isso pode dar muito errado, então fica no vídeo até o final pra gente ver como que essa história vai se desenrolar. Ai, ai, super-heróis! Nós somos super-incríveis! Tudo bem que você, Arlequino, não é uma heroína, mas você não é tão malvada assim. Peraí, Hulk, olha aí, o seu filho tá ali na frente. Bebê Hulk, o que você tá fazendo aí? E aí, cara, beleza? Beleza, mas eu vim aqui saber o que você tá fazendo com o meu papai. O teu pai tava aqui me ajudando a derrotar alguns inimigos dentro dessa prisão. Eles fizeram um clone aracní de o meu e de alguns outros guardas e a gente tava derrotando eles. Olha só, papai, eu já falei pra você não andar com essas más influências. Esse rapidinho, essa bruxa, essa ladrona e esse homem ali que só sabe soldar tem. Vamos embora, vamos embora, papai! Não, filho, eu ser incrível Hulk, eu saber o que faço. Eles são meus amigos. Ah, é verdade, cara, deixa o seu pai andar com o que ele quiser, moleque. Quem tem que ver as companhias é você, tá ligado? E agora eu vou botar a minha trupe toda dentro desse caminhão e eu vou pra casa. Seu filho vai ver e você vai ver também. A vingança do bebê Hulk. Vai entrar não? Aí, ó, entra aí, seus vagabundos. Só falta você, Flash. Legal, todos entraram e agora nós vamos viajar. Tchau, bebê só Hulk. Olha! Ai, ai, que viagem incrível que nós vamos ter, super-heróis. Pegar a estrada e acelerar na reta. Uou! Uhul! Uhul! Indo pra casa voando. Eu estou com umas dúvidas e umas pulgas atrás da olheia. Porque eu acho que aquele Homem-Aranha, ele é do mal. Ele pode estar fazendo alguma coisa contra todos esses heróis. Ele está juntando todas as forças acumuladas somente em um local. E depois quando dá zoeira, merda aqui na nossa cidade, os heróis vão estar onde? De sérios! Loga! Quer saber? Eu vou ter que dar um jeito de... Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! Investigar a casa do Homem-Aranha! Porque com certeza ele e o filho dele estão tramando alguma coisa contra a cidade de Lançantos. Quer saber? E eu vou falar assim, ó. Viu? Eu estava certo! Eu vou dar um jeito de invadir a casa daquele peixinho junto com o seu papai. Ai, eles me esperem! Ai, eles me esperem! Ai, eu vou ligar para aquele gatinho. Vamos ver para quem é? Alô! Homem-Aranha? Oi, Chico! Tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo você não me liga, hein? Ai, eu estou mal porque eu acabei de terminar com o Hulk e eu precisava de conhecer alguém novo. Ah, é, né? É, agora você quer saber de mim. Agora que você terminou, né? Mas antes da... É, cara! Você queria que o Namor, quando eu estivesse namorando, corresse atrás de você? Não, mas pelo menos desse uma moralzinha, né? Você não precisava ter me ignorado por tanto tempo. Ah, meu amor, só que agora eu estou na sua e eu quero te ver, mas o Hulk não pode saber. O quê? Então é um segredinho. Isso, eu gosto de fazer as coisas no sigilo, glox e tal, sabe? O que é isso? Tá, eu não sabia que você era assim não, Chico, mas já que você está querendo, eu acho que nós podemos marcar qualquer coisa. O que você gostaria de fazer? Ai, eu gostaria de, sei lá, ir na sua casa para a gente poder conversar, comer uma pipoca, assistir um Netflix. O quê? É, eu estou a fim de assistir nos filmes navos. Hum, deixa eu pensar... Tá, eu acho que dá para a gente fazer isso sim. Tá, 50 tons de vermelho com azul, que é a cor da sua roupa. E verde também, porque sou eu. Yes! Vamos marcar um encontro aqui em casa. Mas olha só, você tem certeza que o bebê Hulk não está espionando a gente, ele não está suspeitando a gente. Ele está na creche, ele está na creche lá na cidade do Acre, lá não tem perigo dele vir para cá. Tem certeza? Eu tenho, porque está comendo uma criança. Vai, vai, vai viver. Eu não gosto de homens inseguros. Não, não, tudo bem, tudo bem. Eu não sou insegura, só estava com dúvida mesmo, porque, né, é melhor se prevenir do que nem mesmo. Tá bom, vamos se encontrar que eu vou ter que fazer o meu bebê Liz. Opa, tá bom, vamos sim, venha. Uhul, vou de crópede. Ai, ai, esse Hulk acabou de me ligar, então eu acho que nós vamos nos encontrar e fazer um... Eu, eu... Eu acho que eu vou dar um superfície. Superbeijo nela. Só que ninguém pode invadir a minha casa. Se invadirem minha casa e verem isso, vão botar na mídia e a gente está muito encrencado. Dois superheróis superfamosos se beijando em rede nacional. Ai, ai, isso pode causar uma catástrofe nacional, internacional e uma... Nossa senhora, é o auge do ERP, isso está de sacanagem. Quem é? Já está indo. Alô? Oi? Olá! Estava tocando a campainha aqui, bebê. O que é isso? Oi, minha linda, como é que você está? Deixa eu dar um beijinho no rosto. Você fica à vontade, entra aqui. Tudo bem. Ai, quando ele bateu a porta no meu... Essa porta é automática, né? Exatamente. Olha, a gente pode ficar por aqui, ó. É grande, né? Aí aqui, ó, eu já separei um cantinho para você dormir, ó. Onde, meu amor? Esse puff de cachorro? Eu vou dormir do teu ladinho aí e a gente vai deixar o shopping louquinho. O único cachorro que tem que ser eu, bebê. Ai, agora eu vou beijar mais. Vamos se beijar aqui, então. Não tem ninguém vendo, muito menos o seu filho. Cheguei aqui nessa casa e eu vou espionar o Homem-Alanha para ver o que ele está fazendo com o meu papai. Ele deve estar fazendo alguma maldição da ravena. Cadê? Não estou escutando nada. Ele deve estar beijando a sua namorada, Gwen. Deixa eu ver. Ele está beijando a mamãe. Não, não, me larga. Me solta. Solta. Não, não, eu vou te pegar a mamãe. Volta aqui. Ai, eu vou te pegar o traidor. Não, 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 não. Desculpa, bebê. Não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Seu bonito. Você me traiu, seu vagabundo. Agora eu vou explodir sua casa. Não, não, minha casa não, bebê. Não, 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 não. Toma, toma. Toma. É isso que você merece. Você é um traidor do meu papai. Não, o seu pai já terminou com ela. Por favor, não explana. Eu também. Pronto. Agora eu vou mandar mensagem no Twitter pra todo mundo ver que você é um traidor do meu papai. Não, 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 bebê. Para com isso. Isso pode causar uma guerra na Ucrânia. Não, não. É fora, bebê. Pronto. Fugir daquele idiota. Volta aqui, bebê. Me dá teu celular. Não posso deixar você... Explanar isso. Não, vou esplanar sim. Ai, droga. Então eu vou dar o mergulho porque eu desisto. Ah...